Um abraço, minha gente! Estamos de volta ao vivo pela nossa querida TV Horizonte, uma emissora da Rede Catedral de Comunicação com o nosso programa Jogada de Classe, que você conhece bem. Há mais de 15 anos no ar, né? E sempre com a seriedade, respeitando o esporte, respeitando você aí do outro lado, que nos acompanha diariamente aqui em dois horários, de 12 às 13, por enquanto, e de às 11h15 a nossa reprise. E nós vamos continuar, o Sr. Flávio, de 12 às 13h, até terminar o segundo turno. De 12 às 13h, até terminar o segundo turno, que é no dia 15. 26. 26 de novembro? 26 de outubro. De novembro, 26 de outubro, é verdade. Então, nós vamos continuar com o nosso horário de 12 às 13h, depois a gente volta à nossa normalidade, de 13 às 14h. As eleições aconteceram, não nos compete aqui comentar nada, que o nosso negócio é futebol, mas, claro, que algumas situações têm que ser citadas, como é o caso do nosso doutor Gilvano de Pintavares, que não foi feliz, merecia, que é um homem sério, competente, faz um belíssimo trabalho à frente do Cruzeiro, mas, me pareceu, não fez campanha, e a torcida do Cruzeiro não o elegeu. Eu acho que a torcida do Cruzeiro aí, ela deve ter pensado o seguinte, não, não, nós já tivemos péssimos exemplos, deixa ele ficar quieto aí, que ele está sendo um ótimo presidente, e que continue sendo um ótimo presidente. Também pensa assim, porque muita gente, né, que a gente viu, que, olha, o presidente do Cruzeiro é candidato, ah, ele vai deixar o Cruzeiro, essa coisa toda, vai para a Assembleia. Agora, outra coisa também, é honesto demais. E na política, honesto demais, você já viu, né? Então, fica aí, esse registro, porque ele é presidente do Cruzeiro Esporte Clube, e, na minha concepção, no meu pensamento, ele merecia pela seriedade, pela competência, por tudo que faz à frente do clube, e pelo que é, como um ser humano, como um homem. Fica, então, esse registro. Mas, em campo, o Cruzeiro fez a parte dele. Suado, sofrido, meu Deus do céu. Quando eu vi, ali, o Willian para bater o pênalti, eu pensei, esse é o cidadão do Cruzeiro, vai sofrer. Não que o Willian não seja um bom jogador, não que o Willian não seja capaz de marcar gols, mas não era o momento do Willian bater pênalti. Não era o momento. Depois não vamos ouvir aqui os nossos comentários, Paulinho já está ali, um olho todo do tamanho em cima de mim, vamos ver se ele concorda ou não. Estou achando que ele vai concordar comigo, não. E o Atlético se deu mal. Não sei o que aconteceu. Levou de três. Eu acho que tem uma explicação. Faltou um homem ali chamado Leonardo Silva para comandar. O América empatou em 1x1 e o nosso Boa perdeu também. Então, vamos começar aqui rapidamente uma palhinha de cada um para a gente chamar a classificação, etc e tal, gols. E a gente depois fala de Atlético zero para cada um bloco inteiro. E aí, doutor, o que o senhor achou, então, dessa situação? É, eu concordo com você nessa questão aí da penalidade lá, mal batida pelo William, sabe? Eu acho que poderia ser um outro jogador. Eu sempre penso o seguinte, o cara que é artilheiro do campeonato, ele tem que bater o pênalti, gente, porque, afinal de contas, ele está motivado para isso. Não é uma coisa pequena ser artilheiro no campeonato brasileiro, com tanta gente encostando por ali e tudo mais. E ainda mais ele, o Moreno, que não bate pênalti, bateu um outro dia aí, fez um gol e tal, não foi até muito bem batido, não. Mas é, bateu, fez o gol. Então, o importante do pênalti, essa história, bateu bem ou bateu mal, é bobagem. O que vale é a bola na rede. E não gostei também, não, da mudança, sabe? Eu acho que, naquela altura ali, ele poderia ter buscado uma outra fórmula para tentar neutralizar o meio de campo. Porque o William, por exemplo, estava correndo bastante, uma movimentação louca, e atrapalhando muito o meio de campo do Internacional. Mas, após o gol do Internacional, a entrada do Alex, ele tinha que colocar como ele fez bem, colocou o Newton. Mas eu só não gostei da saída do Ribeiro. Ok. Daqui a pouco nós vamos falar mais. Temos muito tempo dedicado ao Cruzeiro. Ô, Paulo, eu vou pedir para você, nessa palinha inicial, para falar do Atlético. Esses 3x1, como é que você viu esse resultado? A gente acreditava na vitória do Atlético, pelo embargo que estava. É, com naturalidade também, porque o Atlético vive essa perda de jogadores aí, já no campeonato todo. O Levy nunca repete um time de um jogo para o outro. E foi muito, sofreu muito com os desfalques, principalmente o Leonardo Silva. As águas do Atlético batendo cabeça pelo alto, então, o Ed Carlos e o próprio Jameson, que vem fazendo um bom papel aí ao lado do Leonardo Silva, batendo cabeça, perdidos. Então, o Atlético merecidamente perdeu a partida, não fez um bom jogo, jogou muito mal, inclusive. E agora vai tentar se recuperar diante de um rival, eu digo assim, adversário direto pela vaga, que é o Fluminense. Aliás, uma semana do Atlético decisiva, porque tem o Fluminense na quinta e o São Paulo no domingo. Então, nessa briga pelo G4, precisa conquistar pelo menos quatro pontos, Orlando. Flávio Carvalho, o Brasil inteiro comentava que esse jogo cruzeiro internacional decidiria o campeonato brasileiro. Nós somos aqui mais pé no chão, o menino sabe como é que é, mas a sua opinião, nove pontos, o que o cruzeiro conquistou até agora? Vai, Orlando, o que o cruzeiro conquistou porque faltam doze rodadas. Ou seja, o cruzeiro precisa de nove. Vitórias. Tem nove jogos para decidir, enquanto os outros têm doze. Essa é a vantagem do cruzeiro. Então, tem uma vantagem muito grande. Agora, o cruzeiro, ele venceu uma diversidade direta. Explica-se melhor. O cruzeiro tem doze jogos, o cruzeiro precisa de nove e os outros de doze. Exatamente. Como assim? Não, não, porque eu digo o seguinte, o cruzeiro, os outros times para se igualar ao cruzeiro, tem que vencer os doze jogos. O cruzeiro precisa vencer nove. Certo? Então, essa é uma vantagem muito grande. Agora, nove pontos nessa reta final, a tabela para o São Paulo é muito difícil daqui para frente. A tabela do Internacional é complicadíssima também. O Inter tem jogo contra o Santos na Vila Belmiro, tem o Clássico contra o Grêmio, pega São Paulo. Então, agora, o cruzeiro, se você tirar o jogo do Grêmio que ele tem em Porto Alegre e do Santos, e do Corinthians agora também. Do Corinthians aqui. Certo? O cruzeiro, mas o Corinthians em casa. Não interessa, mas é difícil. O Corinthians está crescendo. Pois é, mas o Corinthians não tem. Não vai ter o Gil, não vai ter o Elias, não vai ter o Guerreiro, não vai ter muita gente aí. Então, eu acho que o cruzeiro... Mas é bom lembrar que o cruzeiro não tem o Ricardo Goulart, não tem o Everton Ribeiro. Pois é. Foi para a seleção também. Mas eu penso que o cruzeiro do Mineirão está fazendo a diferença. E se o cruzeiro ganhar os seis jogos que ele tem no Mineirão, que é o mais difícil para mim é o Corinthians, que depois vem o Chapecoense, vem aí o... O Chapecoense vai ser fora do Mineirão. Aliás, vem o Criciúma, vem outros times aí que a gente sabe que o cruzeiro tem toda a condição do mundo de ganhar. O cruzeiro deu um passo muito grande, sim. Muito bem. Vamos lá, então, agora com a nossa Adriana Ferreira chamando os nossos amigos queridos do outro lado lá, Adriana. Então, participe com a gente e dê sua opinião através do e-mail jogadadeclasse arroba jogadadeclasse.com.br através do Twitter arroba jogadadeclasse e do Facebook facebook.com barra programa jogadadeclasse e acesse também o nosso site jogadadeclasse.com.br Empório Santa Tereza, você sabe disso, meu amigo, minha amiga, é tudo de bom. Empório Santa Tereza, na Rua Salinas, 1622, no simpático barra de Santa Tereza. Vinhos do mundo inteiro para você escolher os seus, para fazer você aí na sua casa uma festa maravilhosa, receber bem os seus convidados. Esse friozinho que está fazendo, um vinho vai, cai muito bem, né? E tem tiragostos espetaculares, enfim, uma visita ao Empório Santa Tereza é sempre muito agradável. E lá tem um telão que eu chamo de maior telão de BH. Todos os jogos de Atlético, Cruzeiro, América, tudo passa lá. Quer assistir? Bem acompanhado? Vá ao Empório Santa Tereza. Vamos dar uma conferida nos resultados da vigésima sexta, 26. Vigésima sexta rodada. Põe na tela, por favor. Campeonato Brasileiro 2014, sábado, o Flamengo perdeu em casa para o Santos por 1 a 0. O Fluminense e Bahia empataram em 1 a 1. Bom resultado para o Cruzeiro. O Fluminense... E o Fluminense para ganhar dinheiro tira o jogo do Rio de Janeiro e leva para Brasília. Certo? Agora, deixar de jogar em casa... Fez bobagem. Fez bobagem. Coritiba 1, Atlético Paranaense 0, Coritiba deu uma recuperada, mas ainda está lá embaixo, né? Virando a página, Vitória 2, Botafogo 1, lá no Barradão. Botafogo está numa crise, né, cara? Tremendo. Pela-se danada, né? Não sei. 4 jogadores. É, dispensados. O Vitória venceu o Botafogo por 2 a 1, portanto, repetindo, o Grêmio perdeu em casa para o São Paulo. São Paulo que estava em queda. Mas, você viu? Não foi um bom resultado para o Cruzeiro, não. Mas o jogo, em compensação, o Grêmio deu um azar. Deu. Né? A quantidade de gols que o Grêmio perdeu, bola batia na trave, a bola batia no Rogério Senna, entrava. Seguindo, então. Uma coisa impressionante. Corinthians 3, Esporte 0, jogo fácil para o Corinthians, foi em casa, Esporte também não está nessa bola toda. Vamos agora com o Cruzeiro Internacional. Vitória do Cruzeiro do Mineirão 2 a 1. Criciúma 3, Atlético 1, resultado que honestamente me surpreendeu. Mas aí você vê as ausências, etc e tal, né? Goiás 1, nós vamos comentar depois, claro. Goiás 1, Figueirense 0, lá no Serra Dourada. E agora, o que vem aí para mim? Os artilheiros. Marcelo Moreno continua à frente com 13 gols, mas o Henrique do Palmeiras, a despeito do Palmeiras estar mal lá embaixo, já está com 12 gols o Henrique, está fazendo gols. Com 11 o Barcos e o Ricardo Goulart também tem 11 gols. Portanto, dois de diferença. E quem que é o cobrador de pênalti oficial do Palmeiras? Henrique. Henrique. Está certo. Não teve um jogo com o Palmeiras que ganhou de 4? Não, o jogo agora último contra a Cefé Coense ele marcou 2 de pênalti. Olha a classificação aqui, gente. Cruzeiro 56, Internacional 47, portanto uma diferença de 9 pontos. Em terceiro, São Paulo 46, em quarto, o Atlético 43. Também tem 43 o Grêmio e o Corinthians. O Grêmio em quinto, o Corinthians em sexto. Vamos virar a página, por favor, para ver os quatro últimos colocados. Estão lá o Vitória com 27, o Criciúma também com 27, o Botafogo com 26 e o Coritiba com 26. É o vigésimo colocado do Coritiba. Ele está bem bolado esse aqui. Uma vitória, uma derrota, muda tudo. Flamengo deu uma arrancada com o Luxemburgo, venceu os cinco seguidos, mas agora já começa a cair de novo, né? Já está ali com 31 pontos a quatro das zonas de rebaixamento. Exatamente. Quem vence ali entre esses quatro aí do Z4, Z4, ele dá um pulo. Venceu ali, dá um pulo danado. Não sei, não consegue sair não, mas pelo menos dá um pulo. Você viu o Vitória venceu, não conseguiu sair. O Coritiba venceu, não conseguiu sair. Porque estava lá embaixo também. Deixa eu dar mais intervalo, mas a gente volta com vocês. Um minuto e meio, instantes de intervalo aqui, nós vamos voltar com vocês, vamos mostrar como é que foi a vitória do Cruzeiro. Até já!